A CIDADE NO BRASIL 15, 16, 17 anos, não sabia se situar muito bem E como guardei tudo o que escrevi, ou quase tudo Fui à procura dos textos E na procura descobri um texto de uma densidade Já com a ideação da morte No sul de janeiro, portanto o texto é dos primeiros dias de janeiro Que quer dizer, certamente já estava com uma depressão aos 13 anos Não gostei do que vi, portanto eu não procurei mais para trás Mas aos 13 anos, seguramente eu tinha uma depressão É com o burnout, já na idade da duva Que descubro o que é que se está a passar Ou percebo que há alguma coisa que não está a correr bem Como eu disse, aos 13 anos, de facto, tinha uma depressão Hoje olhando para trás, vejo não sei quantos sinais A minha vida disse tudo Mas é, aos meus 29 anos Eu na altura trabalhava no Diário Económico Estava a fechar a edição E um episódio, quer dizer, que me faz rir Quer dizer, eu pergunto a um colega meu Tens o texto pronto? Ele diz-me não Aliás, daqui a 5 minutos E houve uma coisa muito estranha em mim Quer dizer, que eu percebi-me que estava errado Fui a correr para a casa de banho e desatei a chorar Foi um dia muito longo Que houve muita coisa que coube em poucas horas Corri a Lisboa entre médico, psicóloga e etc E aí, pô, eu tive de baixa Não tive muito tempo de baixa Mas que deu para descansar e começar a fazer um trabalho De psicanálise E é nesse trabalho que me venho a perceber De facto, que a depressão é muito mais antiga A medicação ajuda, obviamente A análise ajuda imenso Quem faz, obviamente Sabe, sabe Esse amparo Ajuda-nos a pôr os pés Posição segura Onde é que se põe os pés Portanto, ajuda muito nisso Com esse equilíbrio que se consegue Consegue-se também ter um melhor equilíbrio Com as pessoas que gostam de nós Seja falar com elas Há pessoas que são mais abertas Menos abertas Mais expansivas E menos Ajuda o próprio relacionamento com os outros Isso acaba por ter, obviamente Uma importância Que são pessoas que gostam de nós E nós gostamos dela Seja família Sejam amigos E o facto de estar mais saudável O facto de estar mais saudável Permite-se também nós Sentirmos e percebermos esse apoio Sendo-se mais saudável Posso estar melhor com os outros E connosco mesmo Faço a natação não para me sentir melhor Com a depressão Mas para me sentir melhor Ponto Portanto, eu não faço natação Por causa da depressão Se ajudar Ajuda O exercício, supostamente, liberta endorfinas E, supostamente, não E isso é positivo Ao longo da vida Pratiquei natação Portanto, eu comecei a nadar Aos 5, 6 anos 5 anos, acho eu E interrompia E depois voltava Portanto, não E ainda antes de ter a noção De uma depressão Já a tinha Nadava Tchau 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 Tchau